O que é isso? Ela lupusa, ela me chupa no limite do absurdo Ei, Maria Boquete de parafuso Ei, Maria Boquete de parafuso Tu conhece ela? Ela é muito brava Tu conhece ela? Ela é muito brava Essa é a Maria Boqueteira da Quebrada 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 Na putaria, ela é brava A dondoca faz de tudo Ei, Maria Boquete de parafuso Ei, Maria Boquete de parafuso Ela lupusa, ela me chupa no limite do absurdo Ei, Maria Boquete de parafuso Ei, Maria Boquete de parafuso Tu conhece ela? Ela é muito brava Tu conhece ela? Ela é muito brava Essa é a Maria Boqueteira da Quebrada Essa é a Maria Boqueteira da Quebrada Essa é a Maria, porque vira da quebrada Essa é a Maria, porque vira da quebrada Essa é a Maria, porque vira da quebrada Essa é a Maria, porque tira da quebra Mas e se eu te disse triste, sucesso com a mulher? Mulher Mulher Mulher